Salve, salve rapaziada do Youtube. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um react aqui para vocês. Deixa-me arranjar aqui a campaninha. Como estava a dizer, o vídeo de hoje vai ser o react. O react de hoje é monstro, gara, JRP. Vamos lá começar. Salve, minha droga. Eu quero falar um pouco da plataforma do Yossin, que é uma plataforma comunitária e produtora de vídeos inteiramente gratuita. No Yossin, as vezes mais disponíveis dos conteúdos a encontrar, através de sistemas de upload e armazenamento em núcleo, como Google Drive, DrugBuds, etc. Além disso, também temos o Premier League ao vivo. Quando o Yossin tem uma imensa quantidade de usuários, se encontrará sempre os melhores lançamentos das plataformas como o Netflix, o Promo, o Vídeo, o Disney+, etc. Com duas versões para a TV Box, uma TV e também para mobile. Tá esperando quem venha fazer parte da maior comunidade de filmes que faz da qualidade. Bate no Yossin, vai! Em quando você não poder nadar, ninguém vai morrer em Ladies My кл Lion. Tenho outro lado em hoje em dia O que é que eu ainda não meHowly não me blossomppw E quando mais o tempo passa Mas eu sigo com flecha Caraca, caraca, amigo Tô com medo, a flecha Quero pensar pra que me amava Tente me matar e confessar que me amava Sempre visto como uma alma Para me levar E me renova Como uma vida Me sentindo em todos neste mundo O tempo passa e me flera Cada segundo Cê não é que eu já sofri demais Claro que eu não tenho um minuto de pau Eu tive que crescer sozinho Com reclaminhos Tão escuros que eu acho que eu amo Mas tudo que eu escuto é nosso Sim, de eles me chamam de imostra Que me dá assim que eu sou É o meu filho, é o meu Eu não sinto o que sai Mas se meu próprio interesse É o meu rosto Sim, de eles me chamam de imostra 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 Esse lado tá me destruindo por dentro Que se o mundo faz essa areia e passar tudo que eu poderia enxergar E não vai parar Eu não sinto o que sai 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 Mas eu tô aqui Pensando nessa vida Esse prato de louco escuro não tem saída Na vida Eu já chorei por coisas que eu não quis fazer Mas me deixou em roupas Todos me conhecerem como um rosto Sim, de eles me chamam de imostra 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 Mas algo me diz que se não há um chamado Talvez tenha noção de só um legado Não é o que me fez dizer que a vida não se resume apenas em maldade Se não me chatear com a hora ficou bem mais fácil chegar na verdade Eu também não quero Eu também não quero A vida é a vida Eu também não quero Amado e Caio Ok Bom então se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal todos os dias de cima da água E como dar um rápido vídeo muito bem a reagir a alguns jogos para jogar Alguns jogos eu vou dizer que vocês podem ir nos comentários para trazer aqui para vocês Sobre estas músicas Que é o monstro que está mais ligado para o personagem de Naruto, Gaara Ficou bem feita, ritmo de partidas bem tristes e bem claras com o personagem Gaara JRP Cantam bem a parte do Gaara e isso tudo Consegui sentir um bocado das tragédieses que o personagem passou E por aquele lode e tudo e depois voltou para aquela bondade Ele pensou muitas coisas mais que ninguém achava o dele Porque ele era considerado um monstro por ter chucado dentro dele A única pessoa que ele amou e que pensou que amava ele era seu tio E o Yashamaru Mas depois o Kazakage decidiu para o Yashamaru matá-lo E nesse quando o Gaara se defendeu e acabou por matá-lo Ele disse a verdade Que ele fingiu gostar do Gaara Que na verdade só queria matá-lo por a morte da sua irmã Que é a mãe do Gaara, Karora De nada ficou muito bom Se vocês gostarem do conteúdo do JRP Tenho aqui mais dois vídeos Se vocês quiserem que o Yashamaru Que é Voxirokai, Naruto E Mikensei Rap do Gaara, Dragon Ball E de Naruto Que é o Naruto do Naruto E Dragon Ball que é o... Do Gaara Até o próximo vídeo